Na mira dos Estados Unidos, uma fonte me confirmou que está todo mundo desesperado, disse Paulo Figueiredo. Vamos ouvir. Causei um alvoroço na internet quando eu falei que ia vir um passaralho, ia vir uma picalada pro Alexandre Moraes. Aí vem aquela história, os caras malas, o que que tá, que é mais danado. Não tenho nem mais paciência pra essa gente. E eu falei que já tinha passado, tinha sido aprovado na CCJ americana, que é o Comitê Judiciário, o projeto de lei que caçaria o visto do Alexandre, dos ministros do STF, dos delegados da Polícia Federal, dos assessores, vocês aí, assessores do gabinete do Alexandre Moraes, o nome de você será também enviado ao Departamento de Estado, o projeto de lei tinha avançado. Delegados da Polícia Federal, Fábio Scholl, você, fica tranquilo que viajar pros Estados Unidos você pode esquecer na sua vida. Muito em breve. E quanto mais vocês fizerem, melhor. Por favor, façam o seu pior, de preferência contra cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos. Caprichem. E eu posso dizer pra vocês, eu falei que tinha sido aprovado, e aí o que aconteceu foi que um monte de gente saiu replicando na internet que tinha sido aprovado e perguntaram qual era a fonte. Ninguém tinha fonte. A fonte era o Paulo Figueiredo. E o que eu já falei, o que aconteceu é que eu recebi uma ligação do Congresso, e aí me falaram, olha, foi aprovado e tal, em tempo recorde. E foi aprovado, vocês olhem, aí o que eu cito, tudo tem fonte, gente. Eu não falo de orelhada. O cara que me ligou, chefe de gabinete do Jim Jordan, o presidente da CCJ. E aí ele me deu a notícia. E depois é que eu fui checar, mas eu sei que o que vem dele é verdadeiro. Ele tá aqui pra vocês. Olha aqui, agora eu dou a fonte pra vocês, quem é vontade. Agora vocês copiem sabendo qual é a fonte. Tá aqui dentro do oficial do Congresso dos Estados Unidos. O projeto foi introduzido no dia 16 do 9, como eu disse que seria. E no dia 19, ou seja, três dias depois, em tempo recorde, o projeto foi aprovado com 16 a 9. Ou seja, inclusive com votos de democratas. E aí aquela galera, não vai dar em nada. Porque tem os do tic-tac, mas tem os, ai, não vai dar em nada. Isso aí, você tem que aprender. Satã. Nos Estados Unidos, a bagunça não é a se esculhambação do Brasil. Então, por isso que você teve até democrata votando. E isso significa o que na prática? Significa que o projeto está pronto pra ser votado. Pronto. Basta o speaker pautar. Claro que antes a gente precisa ter certeza que vamos ter os votos. Por isso que boa parte do meu trabalho será pedir apoio a esse projeto. Eu vou a Washington depois das eleições americanas para começar a angariar apoios pra esse projeto. Mas, Paulo, por que depois das eleições americanas? Você vai ter aí por um mês e meio, dois meses, na verdade, de congresso. Por que você só vai depois das eleições americanas? Porque o congresso americano, como eu disse no início do programa, está em recesso. E é por isso que eu tirei férias. Porque é a última oportunidade que eu tinha de descansar um pouquinho. Faz sentido. Justo. E agora eu vou pegar o texto debaixo do braço e vou bater. Eu já estive com mais de 30 deputados e vou pedir os apoios deles e vou conversar com o líder da maioria. E vou conversar com tentar chegar ao speaker e vou pedir apoio do turma do Trump. Vou pedir apoio de outras pessoas que eu não posso falar aqui para que tenhamos esse projeto aprovado. Vocês não disseram que não ia dar em nada? O Globo, lá na coluna da Malu Gaspar, não disse, projeto tem poucas chances de aprovação. Eu falei, para eles, inclusive, escreveram a matéria correta, lá botaram essa bobagem lá. Falei, está errado. De onde é que vocês estão tirando isso? Com quem que vocês conversaram dentro do congresso? Ninguém. Eles estão chutando porque vocês olham e falam, isso é coisa do Paulo Figueiredo. Coitado, o jornalista vai pegar um projeto debaixo do braço e vai entornar esse projeto? Acredita no moleque. É uma cadabra, bicho. Vai lá. Aí. Aí, brincadabra, bicho. Como num passo de mágica. Que coisa, não é? Tem gente que faz a galhofa, tem gente que não sei o quê, tem gente que pisca, os caras não vão dar em nada, não sei o quê. Eu digo para vocês. Eu não vou fazer a sua parte. Bota aqui, vocês, vocês que são, troca a câmera aqui para mim, Bruno. Vocês que são do gabinete do Alexandre, que estão preocupados, eu sei que chega para mim que vocês estão preocupados. Vai acontecer. Visto, já era. Só que isso é só o começo. Eu quero apartamento de quibisquentes confiscado, eu quero casinha de celebration, eu quero bens aqui tomados. É hora de tirar tudo, bota para vender. Porque se o laranjão voltar, querido, porra, a minha vida vai ficar bem mais fácil. E aí eu garanto que vai haver choro e ranger de dentes. Vocês vão pagar dobrado por tudo que vocês fizeram. E não por vingança. Por justiça. Claro. Enquanto isso, as pessoas não entendem que são múltiplas frentes. Quando eu digo, ah, vem muito mais por aí, as pessoas pensam, ah, é tic tac. Eu falo, não, querido. A gente plantou muitas sementes e a colheita é abundante. Amém. Nós tivemos, e claro, graças ao Alexandre, porque ele faz muita merda. Se o Alexandre não tivesse tirado o X, eu não teria, não teria, se ele não tivesse me ferrado, eu não teria condições, lugar de fala para poder correr atrás do que eu estou correndo. Se ele tivesse, não tivesse tirado o X, metade das ações aqui que eu estou realizando também não seriam possíveis. Então, tem, conte com arrogância e com o erro do adversário. A gente conta com isso. E a gente faz o nosso melhor. E conta que, eu gostava de jogar no gol, às vezes. E eu falava o seguinte, eu não escolho o canto para pegar o pênalti. E eu agarrava pênalti para caramba. O que eu falava? Eu falava assim, eu vou pegar os pênalti que forem mal batidos. E aí eu vou na bola. E pegava pênalti para caramba. Então, eu falo assim, você faz o melhor que pode e conta que o cara vai, é rápido, porque ele é humano. E a gente sabe o que é a vaidade, o que é a arrogância. E por conta disso, nós tivemos, e as pessoas não têm ideia da magnitude do que é isso. Porque eu acabei de explicar no último bloco, se você está assistindo o corte, assista o programa inteiro. Eu expliquei no último bloco que a luta é global. E que boa parte da censura, eu expliquei isso também no último programa, vem dos Estados Unidos. Então, onde é que eu tenho que cortar a linha de suprimento do inimigo? Dos Estados Unidos. Que estava agindo, o inimigo que estava agindo globalmente nas sombras, agora está agindo às claras. Então, agora você tem oversight, supervisão do Congresso dos Estados Unidos, ao Departamento de Estado. E é por isso que essa carta, que foi enviada no dia 30, que foi revelada ontem, carta dos congressistas americanos ao Antony Blinken, que é o secretário de Estado do governo Biden, traz uma série de questionamentos. Eu vou ler o texto da carta, bota a carta aí na tela para a gente, Bruno. Vou ler rapidinho. Como membros do Congresso, preocupados com o aumento da censura ao discurso político, escrevemos a você, o Antony Blinken, secretário de Estado americano, sobre a perseguição extrema da Suprema Corte do Brasil ao X, anteriormente conhecido como Twitter. Nós estamos profundamente preocupados que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, esteja abusando de seus poderes e agindo em uma campanha cada vez mais arbitrária para coagir uma empresa de mídia social americana a sufocar a oposição política nacional e minar o direito à liberdade de expressão do povo brasileiro. Como você deve saber, em 2019, o Supremo Tribunal Federal deu a si mesmo... Olha, você está lendo isso em uma carta, que é uma coisa que se tornou pública. Não é mais uma narrativa do Paulo Figueiredo. Está saindo da boca de alguns dos mais importantes congressistas americanos. Aleluia! Nós vencemos a guerra da narrativa e do convencimento. Ah, não vai dar em nada. Já deu! Eu disse para vocês que a primeira coisa que eu precisava fazer antes de resolver qualquer problema era conscientizar a população e os tomadores de decisão do Brasil e do mundo sobre o que estava acontecendo. Vocês estão lendo o que está acontecendo dentro da carta? Como você deve saber, Antony Blink, dizem os congressistas, em 2019, o Supremo Tribunal Federal do Brasil deu a si mesmo novos poderes para investigar discurso e opiniões. O ministro Alexandre de Moraes, então, utilizou-se desses poderes para compelir empresas de mídia social operando no Brasil a censurar dissidentes e retirar a oposição das plataformas sob a justificativa de combater a desinformação. Fazendo isso, Moraes agiu ao mesmo tempo como juiz, investigador e promotor. Em julho de 2019, ele foi tão longe que autorizou uma busca e apreensão em casas e até mesmo aprisionou ativistas da oposição e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Presente! Como é que vocês acham que os congressistas foram informados a respeito desse assunto? Não foi lendo o Globo nem o New York Times. Sim. Ah, não vai dar em nada. Vai aí. Apesar do ex-ter cumprido com as solicitações prévias do governo, a companhia está agora resistindo. O CEO Elon Musk, e agora já está meio que cedendo de novo, o CEO... Há uma razão para isso. O CEO Elon Musk descreveu as ações do STF como ilegais, entre aspas, enquanto as próprias ordens foram expandidas para requerer a suspensão de contas de membros do parlamento e jornalistas. De acordo com o relatório interino... Vocês podem me chamar de blogueiro, mas aqui nos Estados Unidos eu sou jornalista, com carteirinha e tudo. De acordo com o relatório interino de pessoal de abril de 2024 do subcomitê da Câmara sobre a utilização do governo federal como um instrumento de perseguição, aqueles que a gente plantou lá atrás, com o Jim Jordan, expondo as ordens do Alexandre, olha a colheita vindo. Essas, abre aspas, ordens de censura tinham como alvo especificamente críticos do governo brasileiro. Em retaliação, Moraes maniu o ex do Brasil, cobrou mais de 3 milhões de dólares em multas contra a empresa e impôs multas de 8.900 dólares por dia contra qualquer pessoa ou empresa no Brasil que tentasse acessar o ex usando VPN. Olha as merdas suscetivas que o Alexandre vai fazendo e que a gente vai catalogando e informando o Congresso. O ministro, então, escalou a disputa ao ir atrás do Starlink, uma empresa sem relação, também de propriedade do senhor Musk. Moraes congelou todos os bens da Starlink para, segundo o reportado, coagir o provedor de serviço a cobrir as multas do ex, apesar das duas empresas não compartilharem nenhuma relação formal, empresa-mãe ou estrutura societária. Especialistas jurídicos do Brasil argumentam que Moraes foi além de seus poderes judiciais e violou o devido processo legal. Enquanto isso, funcionários de dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuam a usar o ex regularmente, expondo o favoritismo político. Tudo entregue para esses sistematicamente no Congresso. As ações da Suprema Corte Brasileira de banir a plataforma de mídia social ex na sétima nação mais populosa do mundo são uma grave violação da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, da qual o Brasil é um Estado-membro. Na verdade, o preâmbulo da declaração declara que, abre aspas, seres humanos devem ter liberdade de expressão. E o artigo 19 estabelece que o direito das pessoas, abre aspas, liberdade de opinião e expressão, estabelece o direito das pessoas, abre aspas, liberdade de opinião e expressão. Além disso, a liberdade de expressão é protegida pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, abre aspas, a expressão intelectual, artística, científica e as atividades de comunicação são livres e independentes de qualquer censura ou licença. Funcionários públicos do Brasil, entretanto, não estão sozinhos em seu desejo de sufocar o discurso legítimo de seus cidadãos. A União Europeia está endurecendo as restrições de, abre aspas, conteúdo ilegal. O presidente francês, aquele que tira foto de namorado, book de namorado com Lula, o presidente francês Emmanuel Macron fez lobby pela censura de discursos online e o Canadá está discutindo mais restrições legislativas. Através de múltiplos comitês, o Congresso examinou a propagação de censura liderada pelo governo dos Estados Unidos. Falta dizer, propagação de censura liderada pelo governo dos Estados Unidos. Importante notar que o Centro de Engajamento Global do Departamento de Estado dos Estados Unidos buscou, por repetidas vezes, censurar discursos que lhe desfavorecem, inclusive com a realização de parcerias com organizações que consideram como problemático a mídia conservadora e americanos exercendo seus direitos na primeira emenda. Com o exposto em mente, nós requisitamos que você responda aos seguintes questionamentos no mais tardar, no dia 11 de outubro de 2024. Primeira pergunta, do Congresso dos Estados Unidos, dos congressistas, para o secretário de Estado americano. Qual é o posicionamento do Departamento de Estado sobre se o ministro Moraes foi além de seus poderes judiciais a partir de investigações e sanções contra cidadãos brasileiros e empresas de mídia social operando no Brasil no que diz respeito às acusações de fake news e desinformação, incluindo, abre aspas, o inquérito das fake news de 2019 e o mais recente inquérito 4874 ou o inquérito das milícias digitais. Tá aí. Olá, e eu espero que vocês tenham... Gente, não deixando a gente sonhar de novo, hein? Cara, eu torcendo muito agora para a eleição desse Trump. e até a próxima. Tchau, tchau.